Eu que o meu papo é o dono das cabras Sou do beat E antes de se carregar, mora O que você pede, DJ? Para, me toca mais uma vez No Facebook tá me namorar mais pessoalmente Quer me ignorar, eu que sou pra disparar marido Daí mamar, tipo pé, tipo pé, tipo pé, che Pode mandar lixar pela filha, concentro Com sua apelidosa, vem-me de repente Sou muito repetente, com o WhatsApp atento Você se lembra, fita de fuga dentro Se acompanha no peito dos apelidosa Agora quer se bacelar Com a minha tropa tamo alefagué Tipo nada tamo a cantar Conta de fita, muma facalhar Xê xê, Ricardo e Molybem Com os pés de voz, eu vou se acompanhar Vamos se acompanhar, mata Vem lhe buscar passarinho Vou lhe voar passarinho Vem lhe buscar passarinho Vou lhe voar passarinho Vem lhe buscar passarinho Vem lhe buscar passarinho Vou lhe voar passarinho Ai 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 aaaa Os habilitoses já foram desado Baby bem louca só quer ir rebaçar com o Os habilitoses ela só quer estrada Depois de tudo ela já me encarou Naquele beco dos habilitoses Ela me disse que eu não não roda Mas eu lhe disse que eu não carvalho da Entendo, bota, tudo bem, mas tu Chameu, diz que tava bem boiado Depois chegou o padrão, ensinado, eu lhe disse Faço de momento, porque tenho talento Sou habilidoso, vou demedidoso Chama a tua tropa, então chamo a mim Humberto, habilidoso É dono das bebês, Humberto, habilidoso É dono das bebês Eu sei que essa rima é só de momento Se acompanha que eu tenho talento Cima, baixo, chu, baixo, cima Essa dança que dá, não tá no clima Velho no cubico, tá bolado Ai, velho no cubico, tá bolado Velho no cubico, tá bolado Velho no, velho no, que eu quero uma gaja, louca pra caralho Cês que no fim, no mês, foge com o salário Nunca me gaceta, ela anda com toda Não tem paradeira, anda procurada Não sei se é no samba, se tá no B.O. Ela tem iPhone, não sei quem comprou Louca de nome, no samba, lega, já não falou de bomba Mata! Vem lhe buscar passarinho Vem lhe voar passarinho 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 Obrigado por assistir.